No Inspiração de hoje nós vamos falar sobre superação, superação do medo e superação da timidez. E pra falar pra vocês sobre esse tema, eu quero te contar um trecho da minha história. E psicólogo só fala algo sobre si mesmo quando tem um fundo terapêutico muito importante. Hoje você pode me ver aqui gravando stories, gravando vídeo, dando palestras, treinamentos, enfim, mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha 9 anos, a minha família se mudou de uma cidade do interior do Paraná, chamada Santo Inácio, aqui pra Londrina, cidade que eu moro hoje. E eu era uma criança que tinha muitos sonhos, mas muito introvertida e eu mesma me sabotava. Eu dizia pra mim, você não é boa o suficiente. Até aqui minha família começou a passar por uma dificuldade financeira e eu precisei ajudar minha família. O que eu fazia? Eu vendia pão caseiro de porta em porta pelo centro de Londrina. Essa experiência me ajudou a superar minha vergonha, a superar minha timidez. Anos depois, eu enfrentei um novo desafio. Desafio quando eu estava na faculdade de psicologia e eu precisava apresentar seminários. E aí eu me deparei com medo da crítica, medo do julgamento. E foi aplicando que eu aprendia na própria psicologia que eu consegui superar esse desafio. Que eu consegui vencer o medo. Que eu consegui parar de me sabotar. Minha pergunta pra você hoje é, você está sendo travado pelo medo, pela sua timidez? Ou você tem vencido, superado os obstáculos? Você nasceu pra vencer.